MÚSICA Aí galera do canal, estamos aqui para mais um vídeo, né? A galera vem aí de Santo Amaro novamente. Evael, Ibiel. O Raul está vindo dois quilômetros lá atrás. E sem rolar, gente, a gente vai pegar um peixe para a gente meter aquele assado. E também vamos no garapé para a gente pegar um siri e camarão. Então bora na pescaria. Pois é galera, enquanto a gente vai dar um lance aqui, galera vai logo se adiantar, estamos lá fazendo fogo, né? E é isso, tomara que hoje tenha bastante peixe. Valeu. E aí 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 Os peixes hoje estão falando de ar. E aí E aí Olha aí galera, olha o tanto Olha aí galera, olha o tanto. Hoje só veio essa sardinha aqui, ó Eu chamo de sardinha de gato, ó Veio bastante Olha aí Vamos só ver elas, né? O assado vai rolar Ixi Uma boca mole de peixe Aí galera, olha o tanto de peixe que veio nesse lance aí Só peixe de qualidade, ó Sardinha de gato, sardinha graúda Olha aí gente Esse aqui não é dos melhores peixes, né? Mas dá pra reclamar, tem bastante Vamos meter o assado E a gente ainda vai pro garapé Espero que aí seria o camarão pra mostrar pra vocês Sardinha de gato Não sei o nome que vocês conhecem por aí, mas Eu chamo só sardinha de gato Tem dessa cor Tem da laranja Tem da rosa E tem da verde, né? Essa verde eu nunca vi mais sério que existe Então é isso galera Tá bacana demais Olha aí galera, olha o tanto Só grandona, olha aí, ó Pegando mais ou menos aqui 4 quilos Pode ver aí, ó Olha o tamanho dos peixes Olha isso Vai não meter o assado Vai galera Vai pegar a barra que dá ali pra montar ali? Não, ali tá bom Aí galera, nós estamos aqui, né? A galera tá tratando peixe aí E gente Tem muito mosquinha O famoso maruí Pra ver se eu faço uma fumaça aqui Pra ver se diminui Peguei esse cipão Esse cipão aqui Tem uma aguazinha Ele é ótimo Tipo de Um pouco Um pouco Ele é ótimo E aí 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 Lavada nele aqui Olha galera, esse aqui estamos lavando Para passar aquele salzinho E botei esse aquele assado aqui ó Sardinha de qualidade aí ó Leva lá, leva lá Leva lá Raul, leva lá Raul Cadê o daí ó Cadê o sal mesmo Aquele limãozinho Limão ó Estou vacilando, vou botar aquele salzinho E aí E aí E aí Aquele foguinho massa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá muito bonitinho Tá muito massa Oi Quase na hora Quase na hora E aí 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 Galera, olha como tá. Olha que coisa deliciosa. Olha a colher aí, Biel. Cadê a espinha? Quase não tem. Não tem não. Beleza? Uma rolinha. Quase não tem não. Eita. Olha aí, galerinha. Olha. Olha a qualidade. Aí, galera. Essa aqui já é a segunda rodada, né? Que é o bag. Olha isso. Maravilha. Vamos arrochar. A fome ainda tá presente aqui. Aí, galera. Podem arrochar. É tudo de vocês. Nossa. Esse bag tá desmanchando. Esse bag. A gente vai agora atrás do camarão. Bora lá, galera. Camarão e siri. Vamos meter aquele cozido. Deus abençoa. É assim mesmo. Olha o lado do avião ali. É, caiu. Olha lá que o ouro tá lá dentro. O que é silêncio? É. O que é silêncio? E aí E aí E aí E aí Aí galera Estamos aqui na pesca de camarãozinho, né? Mas galera, tá vindo um temporal de chuva e vocês aí que estão nos acompanhando sabem como é que está, né? Agora se for o caso de a gente não terminar o vídeo, vocês já estão sabendo porque né porque a chuva tá cercando aqui então a gente vai fazer o possível né para completar e até o final mas tudo que eu tô vendo só se ela não chegar aqui né tem um eu tenho fé que ela desça queijo sujeira meu chão da um pouco você tá ligado por um casco de um Vai galera A gente vai ter que parar de gravar Aqui né, porque tá serenando E tá vindo muita chuva Então O assado e o guisado Do camarão vai ficar pra próxima Muita água tá vindo Muita água mesmo, que a gente vai sair nas pressas Que é muito perigoso estar No meio da chuva na praia Então galera, valeu Pois é galera, a gente pegou muita chuva Esse barulho é que a gente tá passando aqui na rua Muita chuva, tinha muito raio Mas tem que deixar aqui um abraço Pra Anderson e Thaís E Anderson, muito obrigado Pela força, pelas visualizações E força Força mesmo, porque Deus Olha por todos nós Um abraço aí também pra Valter e sua esposa Valter da Inglaterra Valter Brigadão aí pela força cara Valeu Aí pra Isaías de breve Maranhão Meu amigo aí Toneto Obrigado amigo Aí pra Rodolfo Dos Estados Unidos É longe, viu Aí pra Mabel Aparecida Bonfim Dona Mabel Muito obrigado pelo carinho Viu Você foi comigo Pra mim Quando você mandou aí Mensagem pelo WhatsApp Ficou muito bom Ouvir suas palavras Muito obrigado mesmo Aí pra Constantino Constantino Brigadão Meu amigo É pra Nonato Abreu Amigo Amigo Nossa Ele tá Desde o começo Aí Patrícia Regina Obrigado Luiz Antônio Cruz Gente Brigadão mesmo Um abraço Do coração mesmo Bruno Costa E Eduardo Marqueiro Gente Muito obrigado Gente Muito obrigado Meu canal Tá crescendo Quero mostrar Aqui pra vocês Isso aqui é uma Pimeteira Pimenta de mesa Quem me deu Foi minha cunhada Uma fã nossa A Natália Esposa de Antônio Carlos Gente Obrigado Obrigado Pra família de vocês Um abração E é isso O vídeo vai ficando por aqui Gente Nós estamos aí Na obra direto As portas estão se abrindo E estamos cumprindo O que foi prometido O trabalho tá aquecendo Então Um abraço A todos vocês Amanhã tem vídeo novo Valeu